É assim, nos cabos de pares trançados, UTP, cada par de condutores é envolto por blindagem metálica, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, primeiro nós temos que entender o que é um cabo par trançado. Existem vários tipos de cabos usados nas redes de computadores, nas redes de comunicação. Existem os cabos do tipo par trançado, citado aí, que possuem pares de fios e esses pares estão trançados, por isso esse nome. Existem os cabos do tipo coaxial, existem também os cabos do tipo fibra óptica. Tanto os cabos do tipo par trançado como os cabos coaxiais transmitem os dados através de sinais elétricos e os cabos de fibra óptica, como o próprio nome diz, fibra óptica, transmitem os dados através de sinais luminosos, de luz. Essa é a diferença. Na comparação entre os três, eu poderia dizer que o cabo par trançado e o cabo coaxial são cabos que têm muitas limitações em relação à velocidade e também a distâncias alcançadas por esses cabos. Já os cabos do tipo fibra óptica são cabos que alcançam muito mais velocidade se comparado ao par trançado e ao coaxial e são cabos que também alcançam maiores distâncias, são mais rápidos e alcançam maiores distâncias. Beleza. Agora que a gente já sabe um pouquinho das diferenças entre alguns cabos, vamos falar especificamente dos cabos do tipo par trançado. Que sim, nós podemos dividir os cabos par trançado em cabos UTP e STP. Essa é uma primeira divisão que todo mundo tem que entrar na prova sabendo. Os cabos par trançado do tipo UTP são os chamados cabos par trançado não blindado, UTP não blindado. E os cabos de par trançado ou par trançado do tipo STP são os cabos de par trançado blindado. Então, UTP não blindado e STP blindado. Professor, para que serve a blindagem? Ela vai reduzir a suscetibilidade às interferências externas e linha cruzada com os outros cabos vizinhos próximos na instalação. Então, o que é uma blindagem aqui? Percebe, o cabo STP, que é o cabo par trançado blindado, ele tem uma malha metálica revestindo o cabo. E essa malha metálica revestindo o cabo é a blindagem, que protege contra interferências externas. Quer dizer, reduzindo a possibilidade de interferências na transmissão, na comunicação que é efetuada nos sinais elétricos desse cabo. Já o cabo par trançado não blindado, conhecido como UTP, ele não tem esse revestimento de malha metálica, o que faz ele mais suscetível a possíveis interferências externas ou até linha cruzada com outros cabos vizinhos. Mas a essência aqui é não esquecer para a prova, UTP não blindado e STP par trançado blindado. Percebe por que eles são chamados de par trançado? Porque os cabos de par trançado, eles possuem fios organizados em pares e esses pares estão trançados. UTP não blindado, STP blindado para evitar interferências. Volta para a questão, ele dizia, nos cabos de pares trançado UTP, cada par de condutores é envolto por blindagem metálica. Errado, porque UTP é não blindado. O blindado é o STP. Errado, errado a questão aqui do CESP, mas bem interessante porque nos faz estudar dentro do tópico redes de comunicação, quais são os principais tipos de cabo, nesse caso avaliamos aí duas variações de cabo par trançado, UTP e STP.